Um homem entre 50 e 60 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira aqui pela Polícia Civil de Sorriso, suspeito de crimes de estupro de vulnerável e também de pedofilia. As informações é de que a mãe da vítima, que tem apenas 11 anos, procurou aqui a delegacia para denunciar o homem que estaria trocando mensagens inudes com a própria filha. O suspeito, segundo informações, é colega de trabalho do pai da vítima. Nós estávamos hoje aqui na delegacia de Polícia de Sorriso, quando a gente foi procurado pela mãe da vítima, informando que a sua filha estava recebendo imagens pornográficas de um colega de trabalho do seu marido, colega de trabalho do pai da vítima, e que esse estadão também estaria pedindo para a criança enviar anudes e a criança estaria enviando. A gente analisou o celular da criança, realmente os elementos eram compatíveis com a declaração da mãe. A criança alega que foi assediada, que estava sendo tocada pelo suspeito, e imediatamente a gente empreendeu diligência. Encontramos ele em uma oficina mecânica, arrumando um caminhão, que foi dado voz de prisão imediata ao suspeito, e a gente vai representar agora pela prisão preventiva dele. Eu estou aqui substituindo a minha colega, a Jéssica, que é responsável por esse cartório, ela está de licença médica, e já comuniquei da prisão, porque é ela que vai dar seguimento às investigações, vou representar pela prisão preventiva à tarde. O suspeito foi interrogado, ele assume a conduta, mas infelizmente, um problema cultural que leva a isso, ele acredita que não existe nenhuma ilicitude na conduta que é perpetrada por ele. Nós da Polícia Civil discordamos, eu dei voz de prisão para ele em flagrante, vou representar pela prisão preventiva. A vítima tem 11 anos, e a mãe tomou conhecimento acessando o celular da filha. Quando acessou o celular da filha, deparou-se com imagens pornográficas enviadas, a filha assumiu que enviava imagem para ele, que apagava as conversas a mando dele, mas tem imagens no celular e tudo mais, e o suspeito confessa a conduta. O que pese a ele negar a ilicitude, ele confessa a conduta. Ele está sendo preso pelo crime de enviar material pornográfico e solicitar, esse é o motivo da prisão em flagrante dele, que é do 241 do ECA, 241D, mas o pedido que eu farei hoje à tarde pela prisão preventiva é por estupro de vulnerável pelos relatos da vítima de que ele a vem tocando nas partes íntimas. Hoje em dia a internet é um campo fértil para essas pessoas com más intenções, e o anonimato da internet beneficia muito esse tipo de conduta. Então é importante a Polícia Civil falar para os pais, estar sempre atento ao material que os filhos acessam na internet, dar aquela olhada no celular, ver com quem o filho está conversando, liberdade de criança e adolescente não é para ser plena mesmo, eles estão sob a guarda dos pais, os pais têm que ter um certo tipo de controle.